Suco de pitanga é bom para quê? E qual o seu benefício? Mas antes de conhecer o benefício da pitanga e como fazer o suco dela, que tal conhecer um pouco mais sobre a pitanga? Você sabe como é a pitanga? Onde você pode encontrá-la? Nesse vídeo vou compartilhar essas informações com você e vou te adiantar algo. Muitos usam a pitanga para emagrecer e eu vou mostrar como fazer isso. Portanto, fique até o final do vídeo. O nome científico da árvore de pitanga é Eugênia Uniflora, mas também é conhecida como Nhangapiri, na língua guarani. A árvore de pitanga atinge 5 metros de altura. É nativa da América do Sul, nas matas tropicais das Guianas, Venezuela, passando pela Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e no norte do território uruguaio. Na América também foi introduzido na costa do Pacífico, na Colômbia e na costa caribenha da América Central, bem como em várias ilhas do Mar do Caribe e na ilha de La Parna, também conhecidas como Ilhas Canárias, onde é frequentemente encontrada em florestas dedicadas ao cultivo de bananas. É uma árvore perene de couro verde, que muda de tonalidade para avermelhado no inverno. Frutífica várias vezes ao ano, conhecida também como cereja americana. Elas são pequenas, doces e tem uma semente no centro. Por favor, me diga nos comentários, você já comeu essa fruta deliciosa? E o que você achou? E agora, quais são os benefícios? Bem, a pitanga pode ser usada para o preparo de sucos, doces e licores. Além disso, a fruta possui importantes propriedades nutricionais e é rica em vitamina A, fósforo, cálcio e ferro. Além disso, um outro benefício da pitanga é que ela ajuda a perder peso, porque tem um índice baixo de calorias e, portanto, o suco de pitanga é uma ótima bebida diurética para beber durante a dieta e também ajuda a manter sua pele saudável e bonita, pois é rico em vitamina A. A pitanga também protege as células dos danos causados pela má alimentação e pelo estresse. Por exemplo, por ser uma fruta rica em antioxidantes, como antocianinas, flavonoides e carotenoides, ela tem outros benefícios, tais como Previne doenças cardiovasculares Combate doenças inflamatórias como artrite Previne doenças degenerativas como câncer As folhas da árvore da pitanga têm propriedades digestivas, diuréticas e antidiarréicas. Divido às suas propriedades digestivas, podem ser usadas no alívio de gases, azia, gastrite, refluxo e dispepsia, principalmente quando é feita na forma de chá. Depois da estábua de pitanga, vamos aprender a fazer um suco de pitanga? Os ingredientes são Meia chifra de pitanga 100 ml de água gelada 1 colher de chá de mel O modo de preparação é Em um recipiente, lave as pitangas e retire as pontinhas, depois coloque-as com água gelada no liquidificador. Bata até que a semente se solte da polpa. Para obter mais suco, você pode adicionar mais água. Acrescentamos um pouco mais de 500 ml Acrescente o mel e sirva com gelo A quantidade de água e mel é a gosto Pronto! Que delícia! Por favor, me diga o que você achou desse suco? Compartilhe sua experiência conosco Deixe seu comentário abaixo Compartilhe com seus amigos e grupos de sua rede social E se você gosta de conteúdos como esses, deixe um like Bem, nos vemos em breve nos próximos vídeos Tchau!